Isso não parece Tem algo de errado aqui O que aconteceu aqui? Eu acho que ele morreu mesmo Eu vou perder esse lugar Atirem Atirem nesse monstro Bom dia do inferno Esse monstro já está maluco Derrubem-o Estamos quase Vamos Atire nele Estamos quase Derrubem-o Estamos quase Esse monstro Já vai sair Aqui A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL Se esconda. Eu acho que ele já morreu. Morreu, investiguem. Eu acho que tanto assim. Não acredito que tem mais um. Atirem nessa. Vamos lá, vamos lá. Atirem. Atirem. Atirem nele. Ele está quase. Atirem. Ele está morrendo. Não deixe eu fugir. Gente, aqui vai, né? Acabar o vídeo aqui. O que eu vou escolher para acabar aqui? O que eu quero? E vamos lá.